A grande sensação do Campeonato Paulista é quem? O Aldax, isso mesmo. Depois de derrotar Palmeiras, golear o São Paulo e eliminar o Corinthians, o time chega à decisão contra o Santos. Pois é, jogão, hein? Sidão e Bruno Paulo, destaques dessa campanha, conseguiram dar a volta por cima na carreira com a camisa do time de Osasco. Atrevidos, surpreendente, cheio de histórias. Depois de abater os gigantes São Paulo e Corinthians, o pequeno Aldax quer ser protagonista de novo, desta vez contra o Santos. A campanha bem-sucedida revelou histórias curiosas e dramas pessoais. Sidão e Bruno Paulo chegaram por caminhos diferentes ao Aldax, mas tem uma história de vida semelhante, feita de altos e baixos e de uma linda reabilitação. Bom, Sidão, vocês imaginavam chegar nessa situação depois de tudo que passaram? Sinceramente, é difícil. Quando a gente está numa situação ruim, é difícil a gente conseguir enxergar algo bom. Os bons companheiros que celebram novos tempos conheceram o fundo do poço. Revelado pelo Flamengo como um meia de futuro promissor, Bruno Paulo viu a carreira se perder em meio a baladas, falsos amigos e bebedeiras. Mas sem fazer muita besteira, dinheiro, não ganhava bem. Hoje em dia não, hoje em dia tu pensa em mais de dez vezes que vai fazer, né? Porque tu lembra o que você passou, lembra que quando você ficou desempregado ninguém pode te ajudar. Não tinha amigo, os amigos, os pagodeiros, todo mundo famoso que você tinha, cadê? Sumiu, né? Nesta loucura de uma vida sem controle, o goleiro Sidão, revelado pelo Corinthians, foi além da bebida. Você chegou a usar o braço? Eu sim. Eu cheguei a fumar maconha. Eu não tenho vergonha de falar porque é fato, é verdade, mas passou. Passaram os abusos e o tempo também. Aos 33 anos, Sidão tenta compensar as perdas. As pessoas dizem, ah, você já está ficando velho para o futebol, acho melhor você largar. Cara, continua acreditando no seu sonho. Continua, porque o sonho é o que nos mantém vivos. E com a graça de Deus, com o título, as pessoas vão poder ver de uma forma bem diferente. Falar, não, vale a pena continuar sonhando e vai dar certo. Sonhar não custa nada e Bruno Paulo, que fez um golaço contra o Corinthians, se imagina um dia com a camisa do Flamengo de novo. Tenho um sonho em voltar, mostrar lá o que eu não pude mostrar, falar que eu sou capaz de fazer o que eu gosto. O título paulista ainda é sonho para Bruno Paulo e Sidão, mas só a presença do Aldax na final é a prova de que os dois já podem se considerar vencedores. Como muita gente lá em Terói, lá onde eu moro, fala, cara, um amigo meu mandou mensagem, cara, você está dando a volta por cima. Muita gente aqui não acreditava mais em você, hein? Graças a Deus, eu estou dando a volta por cima. Nossa, e quando ele me falou isso, eu quase deu vontade de chorar lá aqui no quarto. Porque eu sei que eu passei, sei que eu passei. Foi bravo, foi, nossa. E é difícil cansar, que daqui a pouquinho é lá que eu vou passar, sem querer. É isso aí, um abraço a vocês, tudo de bom, boa sorte aí na final. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.